Dá um oi, dá um oi pra galera Fala, oi Você já quer brincar com a bolinha, né? Quer brincar com a bolinha, né? Sou doida E aí, velho, bora pro cardio? Cardiozada! Marcha, fellas! Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal Como é que vocês estão? Tranquilidade total? O bagulho é o seguinte Hoje eu tô fazendo um cardiozinho aqui, de boa, tranquilo Tive treino ontem Semana que vem provavelmente eu vou anunciar pra vocês Qual que é a novidade que eu tinha falado no último vídeo E é o seguinte Se você gosta do meu conteúdo Deixe, estrala o like E deixa aquele comentário Compartilha com seu amigo Que isso ajuda demais o canal a crescer Tamo junto, acompanha aí que vai vir um conteúdo da hora Morrendo aí, velho? Ô, na moral A galera do meu time ia ficar louca num lugar desse Manja? Mostra aí, velho, as mangas Isso é louco, ó Não precisa comprar manga, não Só colar aqui no parque Esquece Ô, na moral Vocês querem abacate também? Se quiser abacate é só colar aqui, meu Cê tá doido É mole? Um vlogzeiro aqui Mais um dia em Goiânia Tranquilo, na paz Bora que bora Ó o véio, atrás das mangas Aí, de quebra Ainda comendo uma manguinha aqui Meu véio tá em outra modalidade ali, ó Chupando, ó Será que tá bom, não? Vale Tchau Ó, os frangos aqui de Goiânia é diferente Ó, esse aqui já vai pro almoço hoje Zoeira, hein, gás Zoeira, zoeira Deixa seu like aí Vai lá no YouTube, ó Dá um joinha É nóis, galera Aí, na moral Vocês ficam comprando abacate em supermercado? Pra quê? Esquece E aí, galerinha, ó Finalizando aqui o cardio E aí, velho Tá de boa? Boa Caminhamos uma Légua Ou seja, seis quilômetros É isso, moçada Acompanha aí que eu vou gravar o restinho do meu dia E é isso, tamo junto Um passe de mágica Já tô aqui arrumadinho Agora eu vou limpar Agora eu vou ali no mercado Comprar algumas coisas E quando for na hora do almoço E quando for na hora do almoço Eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai lançar aqui Bora Salve Salve! Galera Mostrando, mostrei pra vocês lá no supermercado muita coisa Porque o trem lá tava A gente foi lá comprar um macarrão pra fazer o almoço Aí Acabou que Compramos quase o supermercado inteiro Mas é isso Ah, deu 354 reais Miau! Olha o preço do macarrão Olha o preço do macarrão 354 reais Custou o macarrão Mas é isso Agora Relaxar Ficar de boa Curtir a tarde aí E hoje vai ter esse vlogzão aí pra vocês Vou editar e já vou lançar Porque Eu tô louco Tô louco mesmo Vai ser vídeo todo dia A gente vai estourar nessa parada E tamo junto, hein Daí eu vou mostrar pra vocês agora Fazendo um macarrãozinho aqui Insano Vai ser Eu acho que é Capelete Deixa eu ver Capelete e ravioli Capelete e ravioli de carne Pega a visão Top demais Daí eu vou lançar a brava aqui Quando tiver ficando pronta Eu mostro pra vocês como é que ficou Fechou? É nóis Aí ó Tomatinho, picadinho Vou picar uma cebolinha linda Já tem uma carninha aqui A agulinha tá ficando no meu grau Vou começar a fazer o molho aqui Dá-lhe Aí, tá quase no grau o macarrãozinho Lançando a brava aqui E a parada é a seguinte Se você chegou até aqui no vídeo Amanhã vai ter vídeo completo do jogo contra a Limeira Eu já tinha postado a parte 1 Que foi o aquecimento de rede Mas muita galera veio no Instagram Me pedir o vídeo completo do jogo E eu vou postar Então se liga que amanhã Domingão Eu vou lançar esse vídeo Vou lançar a brava E é isso galera Eu tinha falado que eu ia gravar Quando estivesse pronto o almoço Mas acabou que eu tava com muita fome E eu comi direto Nem mostrei Mas ficou maravilhoso É o seguinte Se você curte o meu conteúdo Se você gostou do vídeo Trala o like Que isso me ajuda demais A crescer o canal E é isso hein Valeu a quem ficou até aqui Deixa um comentário aqui embaixo O que você achou do vídeo Sugestão para os próximos vídeos E é isso Eu vou lançar conteúdo direto Tamo junto hein É nóis não só E é isso